Venho pela última vez, diz Nossa Senhora e Mediogore, fim dos tempos e os segredos. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e salve a Nossa Mãe, Maria Santíssima, Rainha da Paz. Nossa Senhora disse, meus irmãos, e essa mensagem é verídica, venho pela última vez. Foi isto que Nossa Senhora falou em uma mensagem em Mediogore. Venho pela última vez, ou seja, Mediogore é o último lugar da face da terra que Nossa Senhora aparece. Se existir outro lugar além de Mediogore, este lugar é falso. É isso que Nossa Senhora está querendo dizer. Jamais, em qualquer lugar, em toda a história, desde o início do mundo, Nossa Senhora apareceu por tanto tempo e diariamente como em Mediogore. A aparição ali é algo singular, o seu plano é de Deus e é urgente. Eu venho para chamar, pela última vez, o mundo à conversão. Depois dessa, não aparecerei nesta terra, diz Nossa Senhora em uma mensagem em Mediogore. A Santíssima Virgem diz que este é um tempo especial para a humanidade, em que são concedidas muitas graças e o céu convida o mundo à salvação. Depois, virá um segundo período, tempo de dura purificação da humanidade. E por último, o terceiro, quando será a manifestação de Deus, ou seja, a vinda do Senhor, a glória de Jesus Cristo. Os acontecimentos que, nessas duas últimas décadas, muito antes do ano de 2000, têm transformado a vida de Mediogore e do mundo, e continuam até os dias de hoje. Desde 1981, já há 40 anos, que Nossa Senhora vem à terra, trazendo as mensagens ao mundo. Tiveram início na tarde do dia 24 de junho de 1981. Quando, numa colina próxima a Mediogore, apareceu uma branca figura em volta em luminosa nuvem. A imagem era de Nossa Senhora, usando reluzente vestido cinza, com um véu branco na cabeça. Ivanka, na época, uma das videntes, ela tinha 15 anos. Ela murmurou, é a gospa, que em croata significa Nossa Senhora. A aparição se repetiu nos dias seguintes, e a Senhora disse chamar-se Rainha da Paz. Desde o início, Nossa Senhora tem pedido em Mediogore uma fé firme, conversão a Deus e paz entre os homens, que deverão ser alcançadas através da oração, do jejum, da confissão, da leitura da Bíblia e a prática do mandamento maior, o amor. Eis aí o único remédio capaz de salvar o homem deste final do século XX e XXI ao qual estamos. Prisioneiro de preocupações e medos gerados por uma civilização materialista. Os seres jovens, Nossa Senhora lhe confiou as mensagens, a serem transmitidas ao mundo inteiro. E também dez segredos, que deverão ser revelados no tempo oportuno, e que se referem a advertências e punições à humanidade, por causa de seus pecados. A presença de Nossa Senhora naquela vila da Bosnia-Hergovina, chamada Medjugorje, tornou-se para muitos luz e anúncio de esperança e de proteção. A reação do regime comunista naquela época foi imediata, procurou por todos os meios, sufocar qualquer manifestação religiosa, perseguindo os videntes e aqueles que os apoiavam. Mesmo usando os mais duros métodos, não conseguiu apagar nem diminuir o entusiasmo daquela gente. Não demorou muito, e a notícia das aparições chegou a todas as partes do mundo, começando assim as primeiras peregrinações à Medjugorje. A cada dia aumentava o número de fiéis e de seguidores de diferentes religiões, que vinham de todos os lugares. Também bispos e cardeais. Um grande número de religiosos, teólogos e cientistas, pessoas de todas as culturas e condições, deixaram-se contagiar pela mensagem da Rainha da Paz, abrindo seu coração a Deus e encontraram ali uma fé viva. Não raramente a conversão e frequentemente uma cura física. No início, as pessoas iam movidas pela curiosidade. Agora, já tocadas pelo espírito de oração e de conversão que encontram em Medjugorje, todos se sentem chamados a ir e quando voltam para suas casas, levam Medjugorje consigo. Falam e divulgam os pedidos de Maria. Os videntes dizem ser Nossa Senhora quem chama as pessoas a Medjugorje. Nada acontece por acaso. Tudo faz parte do plano da graça. Todo homem, qualquer que seja sua religião ou raça, é filho amado de Deus e todos são chamados à salvação. Em Medjugorje, Nossa Senhora aparece de forma especial, como nunca antes e nem depois. É o que ela tem dito por várias vezes em Medjugorje. Falando sobre as mensagens de Nossa Senhora de Medjugorje, a sua principal mensagem é Mir, que em croata significa paz. Esta é a mensagem central das aparições de Medjugorje. Nós vivemos em um mundo sem paz total. Nós não temos mais paz, meus irmãos. Mesmo que a gente produzisse a paz todos os dias, em nosso coração, em nossa alma e transmitindo isso através da graça de Deus, o mundo se tornaria uma cloaca sem paz. Porque o pecado reina. As pessoas são pecaminosas, todos nós somos pecadores. Mas o que a gente vê hoje em dia é o pecado reinando. Reinando lá fora. A gente sai de casa, a gente vê o pecado reinando. O pecado reinando com o mal vestir das pessoas. As pessoas se vestem de forma indecente, principalmente as mulheres, com essas roupas curtas, decotes, shorts curtos. Isso não é roupa de mulheres cristãs. Os homens também estão vestindo roupas indecentes, com camisa regata rasgada, mostrando seu corpo de forma promíscua mesmo, para tentar mostrar seu peitoral. Isso é pecado. Exibir o corpo em público é pecado. E as mensagens de Nossa Senhora estão também dirigidas e destinadas principalmente à paróquia de Medjugorje e também ao mundo inteiro. Nada se apresenta de novo além do que está contido no Evangelho. Nossa Senhora tem pedido com insistência. Nossa Senhora tem pedido com insistência o retorno das pessoas a Deus, desde o início das aparições que Nossa Senhora vem pedindo isso. Porque muitos esqueceram Deus. Esse retorno só é possível através da conversão, que é, em primeiro lugar, crer em Deus. E depois, reconciliar-se com Ele e com os irmãos. Reconciliar-se com Ele é buscar o sacramento da penitência. E com os irmãos. Se você tem algo contra seu irmão, vá lá. Deixe o seu dízimo e vá fazer as pazes com seu irmão. É isso que Jesus nos ensina. E assim, esse período tão longo das aparições serviram para que Nossa Senhora proclamasse as grandes mensagens e acordasse as pessoas do estado de torpoio em que se encontram. Ou seja, estado de pecado terminal. Vamos dizer assim. E as cinco principais mensagens de Medjugorje é paz, oração, conversão, jejum, confissão. Essas são as mensagens principais. Pois também é uma grande mensagem na presença diária da própria Virgem Maria em Medjugorje. Com muita doçura, ela nos ensina um evangelho puro através das suas mensagens. Chamando-nos a um caminho de santidade. Dentro das grandes mensagens, há também um chamamento na fé, na realidade de além da morte. Ou seja, Nossa Senhora já mostrou a Vidente Visca e Ivankovic. O paraíso, aliás, a Vidente Visca e o Vidente Iacovicolo. Ela já mostrou os dois. O paraíso e o inferno e o purgatório. Segundo a visão da Vidente Visca, quando Nossa Senhora mostrou o paraíso, ela diz que no céu há muita alegria. E muitas pessoas muito felizes, com os anjinhos voando ao redor das pessoas. Ela diz que é um lugar muito belo. E as pessoas geralmente vestem uma camisa, um tom meio roseado, um tom meio cinza e um pouco meio amarelo, um tom amarelo clareio. Foi isso que a Vidente Visca disse na aparição onde Nossa Senhora mostrou o paraíso a ela. E as pessoas lá são felizes, é o tempo todo louvando a Deus, cantando. Os anjos cantam e glorificam a Deus o tempo todo. O purgatório, a Vidente disse, que é um lugar totalmente sombrio. Não existe paisagem. É um lugar cinzento, como se fossem aquelas fumaças de gelo seco. Sabe aquele gelo seco, quando se tem shows de artistas, fica aquela fumaça, né? Pronto, a Vidente Visca disse que é mais ou menos aquele lugar assim, meio cinzento, escuro, mas cinza ao mesmo tempo. E ela disse que via algumas fuliges, umas fumaças, e via muita gente assim, como se estivesse uma batendo na outra. Uma se esfregando assim na outra, ou seja, sofrendo as dores do purgatório, a purificação. E ela disse que ouvia também muitos gemidos, um gemido sim de dor, pois era por conta da purificação das almas do purgatório. E o inferno, a Vidente Visca aqui diz que é um lugar terrível, é um buraco enorme, muito fogo, muito fogo. E ela disse que o inimigo se transformava em vários animais horrorosos, né? E as pessoas que estavam lá blasfemavam contra Deus. Então esse é o inferno segundo a visão da Vidente Visca. E ela diz a existência do demônio com suas obras enganosas que conduzem à morte, à morte que leva ao inferno. E Nossa Senhora realiza uma missão evangelizadora universal através das aparições de Medjugorje. Uma evangelização universal e também ao mesmo tempo ecumênica. Ela fala-nos com firmeza, vivam seriamente as minhas mensagens. Deus não vem por brincadeira. A Miriana disse a Vidente que, abre aspas, é preciso anunciar ao mundo a Senhora, mas ao mesmo tempo também falar da realidade da vida e a seriedade dos acontecimentos que nos esperam. Nossa Senhora pede que todos nós a ajudemos com orações e sacrifícios na realização dos planos de Deus. Como resposta a seu pedido, formaram-se alguns grupos de oração em Medjugorje e por toda a parte do mundo também, baseados na espiritualidade medjugorjeana. Então, tanto em Medjugorje, na paróquia local de Medjugorje, como no mundo inteiro. Inclusive aqui no Brasil tem muitas comunidades que formaram grupos de orações sobre Nossa Senhora Rainha da Paz de Medjugorje e sobre suas mensagens. Levando as pessoas à oração e a viver as mensagens de Nossa Senhora Rainha da Paz. Que belíssimo, né minha gente? É muito gratificante. Inclusive, o meu canal aqui no Youtube é tudo sobre a espiritualidade medjugorjeana. Aqui não tem nenhum vídeo fora do contexto de Medjugorje. Tem assim, as histórias dos santos, tem novenas, tem outras coisas relacionadas à igreja também. Enfim, há várias devoções. Mas o objetivo deste canal é levar as mensagens de Nossa Senhora e preparar vocês, meus irmãos e irmãs, ao futuro próximo, que é o futuro comuns e segredos de Medjugorje. Então, se você gostou desse vídeo e dessa informação contida neste vídeo, onde Nossa Senhora diz, venham pela última vez. Isso é um alerta, né? Compartilhe este vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem em suas redes sociais, no seu grupo do WhatsApp, Instagram, tá gente? É preciso compartilhar. Deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo e deixe sua curtida para que o Youtube reconheça que este vídeo é importante aqui no canal e na plataforma. Deus te abençoe, que Nossa Senhora Rainha da Paz de Medjugorje te ilumine e proteja você, sua casa e sua família. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva no canal, convide mais pessoas, curta, compartilhe e comente. Nossa Senhora Jesus te chama. Faça parte do canal. Aqui é uma família. Deixa eu se inscreva no canal.